O Figueirense chegou em Maceió com o retorno da zaga titular, mas com outros sete desfalques. E o time alvinegro viu o CSA abrir o placar. Matheus Neres derrubou o Nadson na área, penalti marcado. E na cobrança, o ex-figueirense Paulo Sérgio abriu o placar no estádio Rei Pelé. Aos 27 do primeiro tempo, foi a vez de Nadson balançar as redes. Nadson recebeu a bola fora da área, girou em cima de Marquinho e fez esse golaço. E no fim da partida, aos 39 do segundo tempo, Furacão viu a lei do ex-funcionar mais uma vez. Em um contra-ataque, Pedro Júnior encontrou Pedro Lucas, ex-figueirense, que livre de marcação, mandou por cima do goleiro Rodolfo. Fim de jogo, CSA 3, Figueirense 0. Nós temos que fortalecer novamente, temos que deixar isso essa noite de lado e corrigir os erros, né? Pra gente ir em busca das vitórias, pra gente sair da situação que a gente fica ali, que é incômodo pra caramba. A gente, junto com a diretoria, a gente vem lutando junto aí pra buscar reforços, pra tentar buscar recursos financeiros, pra fortalecer esse grupo que tem, porque o grupo que tem aqui a gente confia também. Mas a sequência do campo e da competição é uma competição dura.